Eu sou da Escola Municipal Marivone Miller dos Santos, uma escola azul do Brasil. Estou acompanhando a conferência daqui e o que ouviu de você. O que vocês estão aprendendo no projeto Escola Azul? Olá Amanda, eu sou a Matia e o que eu estou a aprender na Escola Azul é cuidar melhor por sua ciência e vida social.